A gente abre essa edição falando da primeira etapa da vacinação contra a febre afitosa. É que a campanha já começou em diversas regiões do país. Em Campos, no Rio de Janeiro, 15 mil doses vão ser distribuídas gratuitamente para pequenos produtores. Cerca de 800 pecuaristas devem ser beneficiados. Nesta primeira etapa da campanha de imunização contra a febre afitosa, todo gado deve ser vacinado. Segundo a Secretaria de Agricultura, Campos tem um rebanho de aproximadamente 250 mil animais. Pequenos produtores com até 70 cabeças recebem as doses gratuitamente. 800 agricultores devem ser beneficiados. Esse agricultor tem que estar cadastrado na defesa para a gente ter a ficha e o acompanhamento. É importante manter o gado vacinado, pois para você vender seu leite, vender sua carne, esse gado tem que estar vacinado, porque senão não passa na defesa. 15 mil doses foram adquiridas pela Secretaria. Os vacinadores vão até as propriedades rurais fazer a imunização do gado. O município, em cada polo, tem um vacinador, que já é contratado efetivamente, não só pela vacina, mas também para dar assistência durante todo o ano ao pecuarista. Todo ano a campanha de vacinação contra a febre afitosa acontece em duas etapas. A segunda será realizada no mês de novembro e destinada à imunização daqueles animais com até 24 meses e que não receberam a dose em maio. Essa vacina é de suma importância para todos os produtores, tendo em vista que a febre afitosa limita o mercado, tanto nacional como internacional. O estado do Rio de Janeiro não registra nenhum caso da doença desde 1997. Grandes pecuaristas devem comprar a vacina e declarar que imunizaram o rebanho. Os pequenos produtores, principalmente de campos, serão beneficiados com a vacina doada pela prefeitura de campos. E os outros produtores que não foram atingidos por essa doação terão que ir à sua loja, comprar sua vacina, onde receberá a nota fiscal e uma declaração a ser preenchida. Após vacinar o seu rebanho, ele deve retornar à loja com essa nota fiscal e deixar na loja, ou através de um telefone que será dado pela sua loja, ele encaminhar essa declaração através do zap pela defesa agropecuária, onde será digitado. De acordo com o Núcleo de Defesa Agropecuária, as regiões norte e noroeste do estado do Rio tem mais de 650 mil animais que precisam ser vacinados. O responsável pelo órgão ressalta que os agricultores não devem esquecer de imunizar o gado também contra outras doenças. Você tem que vacinar, nesse mês, a campanha da febre afetosa e fazer as outras vacinações, como raiva e clocidiosa principalmente. E enviar sua declaração para a defesa agropecuária. Nós, até o momento, estamos recebendo até dia 20 de junho essa declaração. Mas o produtor, quanto mais rápido entregar, melhor, tanto para o produtor, principalmente para a campanha da febre afetosa.